O Colégio de Gaia recebeu na tarde deste domingo o Madeiraçade, num jogo correspondente à sétima jornada do Campeonato Nacional de Handball Femenino. As insulares acabaram por levar a vitória por 18-23. O Madeiraçade mostrou desde cedo que o longo período afastado das competições não mexeu com quaisquer aspirações da equipa e conquistou assim uma vitória no intenso duelo com o Colégio de Gaia. O jogo iniciou com um parcial de 3-0 por parte do Madeiraçade nos primeiros 5 minutos da partida. As insulares foram aproveitando as precipitações no ataque por parte do Colégio de Gaia, tendo chegado aos 4 golos de vantagem aos 12 minutos. A equipa, orientada por Paulo Castro, foi se tornando mais paciente e tirou partido das rápidas transições para recuperar no marcador. E em cima do minuto 20, Maria Souza faz o empate a 8 golos. A 2 minutos do apito para o descanso, Maria Souza, através de um livro de 7 metros, reverte o resultado, dando assim vantagem à equipa da casa pela primeira vez. A formação Nortenha foi assim para o descanso a vencer por 12-11. No recomeço da partida, até foi o Colégio de Gaia que entrou melhor, mas a equipa madeirense retomou o bom ritmo apresentado na puna parte e voltou a alcançar uma vantagem confortável. Apontando um expressivo parcial de 6-0, chegando aos 4 golos de vantagem à passagem do minuto 50. Até ao final do jogo, a equipa insular apenas precisou de gerir e segurar o resultado da melhor forma possível, acabando por vencer a partida por 5 golos de diferença. Na ida Duarte, contribuiu com 7 golos para que o Madaraçada conquistasse a quinta vitória no campeonato. Já do lado do Colégio de Gaia, destaca-se Patrícia Rezende, que apontou 6 golos. No final da partida, cada dirigente e respectiva jogadora fizeram uma breve análise deste jogo correspondente à sétima jornada do Campeonato Nacional de Handball Femenino. Foi uma vitória muito difícil, já sabíamos que ia ser um jogo muito difícil. O Gaia é sempre candidato aos primeiros lugares, ao título e ao segundo, cheiro por aí, como somos mais de 3 ou 4 equipas, o Madaraçada também. E já sabíamos, o Gaia tem transições muito fortes, é um estrangeiro também muito difícil de ultrapassar, por isso ver se foram poucos golos, houve poucos golos. Está muito bem orientado por uma das treinadoras com massa experiência na P.O.9 e tem sempre um grande conjunto. É sempre difícil de jogar, principalmente aqui em Gaia. Nós temos 4 meses parados, temos falta de ritmo, mas o que nos faltou, na falta de ritmo, sobrou-nos em querer, dedicação, espírito de sacrifício, espírito de grupo. O grupo está muito bem e pensamos parabéns, somos justos vencedores. Agora foi um jogo extremamente difícil e pronto, acho que jogamos na segunda parte, na segunda parte, fomos melhor. Entramos muito bem no jogo, mas depois, até o intervalo, tivemos algumas dificuldades e então na segunda parte, fizemos uma grande segunda parte. É assim, foi voltar à competição, já estávamos fora quase há 5 meses, não é? Foi 4 e meio. Mas acho que o que ficou aqui foi mesmo a nossa garra e determinação, porque o ando ao preciso só não chega. E nós demonstramos aqui muita vontade de vencer e acho que foi por isso que conseguimos ganhar este jogo. É assim, nota-se que elas têm muito mais ritmo de jogo do que nós, isto é apenas o nosso quinto jogo. Mas foi como eu disse, elas são muito rápidas e nós tentámos contrariar isso e depois acertámos a defender e apostámos mais na transição e foi aí que obtivemos sucesso. Entramos mal. Não na construção do jogo, mas sim na finalização. Depois fomos melhorando-se e crescendo e acabámos a primeira parte até a vencer. Penso que um dos motivos foi defensivamente, melhorámos muito defensivamente e isso obrigou a elas a falharem também, não é? A nível de ataque delas e nós a fazer a nossa reposição de bola rápida ou contra-ataque. Na segunda parte, quebrámos um pouco defensivamente, houve uma quebra da equipa e tivemos muito mais dificuldades no ataque, também por essa quebra. É evidente que estamos a falar de uma equipa que é profissional, com várias estrangeiras, com duas jogadoras nossas, que eram nossas, e que melhoraram bastante a esse nível, não é? Mas nós tudo fizemos para ultrapassar estas dificuldades, mas não conseguimos. Estamos aqui para continuar a trabalhar e para melhorar. Fizemos uma boa primeira parte, sabemos que o jogo ia ser extremamente difícil, não é? É um madreçado, é um candidato ao título. Sabíamos que íamos ter um jogo difícil e respondemos bem na primeira parte, excelente defensivamente. Os guarda-redes também ajudaram, de ambas as partes fizeram um bom jogo nesse aspecto. Mas depois, na segunda parte, acabámos por desperdiçar muitas, apesar de termos defendido de forma razoável, acabámos por desperdiçar muitas oportunidades de golo. Alguns azares, bolas no posto, mas muitas bolas perdidas. E menos discernimento na finalização, também acusando um bocadinho o cansaço, que eu acho que é natural. A nossa grande característica é o jogo rápido, não é? Tentamos, de alguma maneira, colmatar as nossas dificuldades no ataque organizado, com essas saídas em transição. Mas comparativamente à primeira parte, isso não saiu de uma forma tão eficaz, não é? Que acabou por ser penalizador nesse aspecto. Portanto, no início ainda conseguimos fazê-lo. Depois o madreçado ali com um outro ataque, a lateral direita teve bastante bem na segunda parte. E acabou por fazer a diferença num ataque organizado, que já não finalizavam da mesma forma que na primeira. Ou seja, começaram a marcar mais golos de ataque organizado. E acabou por facilitar o jogo para eles e dificultar-nos a nós, claro, como é evidente. O Colégio de Gaia prepara agora a deslocação a Porto Salvo para os 16 árvores de final da Taça de Portugal. Já o madreçado prepara a deslocação ao terreno do Sobreira. Jogo este também a contar para os 16 árvores de final da Taça de Portugal. Jogo este também a contar para os 16 árvores de final da Taça de Portugal.